Antes não pensava em você Agora tudo é uma lembrança sua Nunca me preocupei com você Hoje já não faço outra coisa Não saio mais pra passear Só quero ir aonde você está O livro não é bom, não quero ouvir um som Não acho nada na TV Não me lembro como eu era antes de você Não me lembro como eu era antes de você Não penso em sair pra passear Só quero ir aonde você está Com amigos não falo, não volto ao trabalho Como pude me esquecer Não me lembro como eu era antes de você Não me lembro como eu era antes de você Não tenho fome Não quero beber Não quero beber Quero saber se você já dorme Quero saber se você já dorme Tudo passa, noite deve passar também Não me lembro como eu era antes de você Não me lembro como eu era antes de você Não me lembro como eu era antes de você Não me lembro como eu era antes de você Não me lembro como eu era antes de você Não me lembro como eu era antes de você